Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garden. Este, então, é meu quarto vídeo de sábados de plantas para interiores. Então, hoje é a vez das sansevérias. Aqui, as sansevérias, então, são plantas perfeitas para interiores. Vamos falar, então, um pouquinho sobre elas. Elas são originárias do oeste da África e da Índia. As mais conhecidas são a espada de São Jorge, que é essa daqui, por sinal, muito linda. E a espada de Santa Bárbara, que ela tem a bordinha amarela. Essas duas espécies, então, são as mais conhecidas. E existem mais de 70 espécies de sansevérias. Imagina só. Eu devo ter umas 5 espécies, eu acho. E elas são de vários tamanhos, de formatos e cores. E são muito, muito resistentes. Se adaptam muito bem em qualquer espaço. Interiores, sombra, fora de casa, na sombra, no sol. Então, é uma planta bem versátil. Podemos também plantá-las em substratos, né? Cultivá-las em substrato. E também somente em água. Que nem essas aqui, ó. Essas duas, esses dois vidrinhos aqui. Eu cultivo dentro de água, somente água. Coloquei essas pedrinhas brancas e água, ali, ó. Aparecendo as raízes delas já. Então, esses aqui eu cultivo em água. Essa aqui, que é a mini espadinha também. Eu cultivo no substrato. Aqui é um mini jardim que eu fiz. Também substrato. Tem essa mini espadinha. E essa aqui. E eu não sei o nome dessa. E essa daqui. Também cultivo em água. Que é a espada de São Jorge. Então, de acordo com os estudos da NASA, ela tem, a Sansevéria tem a capacidade de purificar o ar. Removendo toxinas. E, conforme eles aconselham, né? Um artigo que eu li. Que é uma planta ideal para se ter no nosso quarto. Devido à capacidade de purificação do ar dela. Então, essa daqui, que eu cultivo também dentro de água. Está ali, ó. A água. Tem as pedrinhas. E esses pontinhos pretos ali. É carvão. Que eu coloco para não dar cheiro ruim na água. Então, essa é a espada de São Jorge, lindíssima, enorme. Que eu tenho dentro do quarto, então. Essa aqui, eu fiz esse arranjo. Eu tenho... Que eu coloco em cima do meu fogão. Esse arranjo, eu fiz para colocar em cima da cozinha, da mesa da cozinha. E essas duas aqui, eu coloco, eu cultivo na minha sala. Então, essas duas aqui não tem muita claridade na sala. Tá? E quarto também não, né? E essa aqui, e essa daqui, tem bastante claridade. Então, podemos cultivar ela em ambientes internos, de pouca luz. Então, mais uma coisa muito importante. Ela é uma planta tóxica. Então, essas são as minhas plantas, minhas sansevérias, que eu cultivo dentro de casa. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha. Comente aqui embaixo. Quem está chegando pela primeira vez no meu canal, se inscreva. Ative o sininho, para que o YouTube possa notificar vocês quando eu postar vídeos novos. E até o próximo vídeo, tchau, pessoal.